Bom amigos, boa noite! O estádio do Santo André, estádio Bruno José Daniel aqui no ABC está tomado pela torcida do Palmeiras que pode ser bicampeão paulista esta noite O Verdão só precisa de um empate para sair daqui com o título de 94 Aí vem o time da casa, o Santo André, que luta para escapar do rebaixamento saudado pela sua torcida que hoje ficou pequena diante de tantos palmeirenses que invadiram o seu estádio, a sua casa O repórter Roberto Tolé vai nos trazer as escalações de Santo André e Palmeiras Muito bem, o Santo André escalado pelo técnico Jair Pisserni enfrenta o Palmeiras com o Silvio no gol número 1 2 Marcão, 3 Aguinaldo, 4 Correia, Minha Dúzia Cipó 5 Candeia, 8 Marquinhos, 10 Jorginho, 7 Marcos Paulo, 9 Claudinho, 11 Risa Os jogadores do Palmeiras que tem um prêmio de 15 mil dólares pela conquista do bicampeonato paulista entram em campo daqui a pouco com a seguinte formação Fernandes no gol número 1, 2 Cláudio, 3 Tonhão, 4 Ricardo, Minha Dúzia Roberto Carlos 5 César Sampaio, 8 Mazinho, 10 Rincón, 11 Zinho Com ataque 7 para Edilson, 9 para Evair, o técnico Evanderlei Luxemburgo Bem, continua aqui uma queima de fogos que é sempre uma coisa muito chata, né? Porque tem muito barulho, é impressionante O Santo André em campo, batendo bola Aí estão os jogadores do Palmeiras abraçados E se dirigindo para o gramado Vai entrar o Palmeiras Vamos ver como é que é a festa ao viver de aqui em Santo André Para saudar a equipe que entra em campo Vai entrar o Palmeiras Acho que não é preciso dizer mais nada, né? Aí estão as bandeiras agitadas por todos os cantos do estádio Bruno Daniel em Santo André. Faz a festa aos gritos de Hebe, campeão, a torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Roberto Tomé continua pelo gramado. Quem é que apita o jogo, Tomé? É o gaúcho Renato Marcília, auxiliado por Rubens José Fortes e José Luiz Martins. E aqui um momento que certamente está sendo lamentado pelos zagueiros Kleber, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Antônio Carlos, que teve que ser submetido a uma operação no rosto, não puderam participar da fotografia, da foto, a famosa foto, provável foto do título. Quer dizer, fica aí o lamento dos dois jogadores. Nós vamos conversar com o Mazinho, que durante o campeonato todo foi o grande jogador do Palmeiras na armação de jogadas. Mazinho, na sua opinião, qual o percentual de chance do Palmeiras sair daqui campeão esta noite? 100%? Eu acho que a gente tem que acreditar que é sempre 100%, porque tem uma capacidade muito grande. Sabemos que é um jogo difícil, não menosprezando o adversário, mas sabemos que nós estamos com certeza que é ser bicampeão. Então, eu acho que vamos buscar de todas as formas jogar o nosso futebol com a nossa determinação. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, sair premiado com esse bicampeonato. Mazinho, qual foi o segredo, o grande segredo do Palmeiras para chegar nesta situação de decidir o título aqui em Santo André? O segredo do Palmeiras é que o Palmeiras é um grupo unido, é um grupo forte, é um grupo que busca objetivo. E mais do que nunca, Deus tem nos iluminado, tem nos dado a força necessária de reverter tantos quadros negativos que tivemos aqui. E tenho certeza que o grande triunfo disso foi que Deus esteve conosco em todos os momentos. Aí está Mazinho, jogador convocado pelo técnico Parreira, vai disputar a Copa do Mundo, defendendo a seleção brasileira. Vamos conversar com o atacante Edilson, que está sendo saudado agora pela torcida do Palmeiras. Enorme torcida presente aqui no Bruno José Daniel, substitui Edmundo. Edilson, uma grande festa. Na sua opinião, o Palmeiras sai daqui como bicampeão paulista? É, o pensamento é positivo, lógico, né? Esperamos fazer uma grande partida também, conseguir esse resultado. Seria bastante importante para nós, jogadores do Palmeiras, esse bicampeonato. Você acha que o Santo André tem alguma chance de estragar essa festa tão bonita até agora, Edilson? É, futebol é fogo, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser bastante profissional dentro de campo. Jogar o futebol que o Palmeiras vem jogando para não ser surpreendido pela equipe do Santo André. Aí está o atacante Edilson, aqui também o zagueiro Ricardo, que substitui esta noite ao quarto zagueiro Kleber. Tentar hoje o resultado positivo para conseguir o bicampeonato. Muito bem, falou Ricardo. Os jogadores, os capitães estão sendo chamados agora. César Sampaio aguarda a chegada do capitão do Santo André e nós ouvimos o jogador do Palmeiras. A gente está tranquilo, acho que depende exclusivamente de nossas forças. E se Deus quiser, a gente vai fazer por onde conseguir mais um título. César Sampaio, de uma certa forma, esse título vai ser uma recompensa, também uma compensação para você que tinha tanta experiência de ser convocado pelo Parreiro e acabou não indo para a Copa. É, a motivação é a mesma do início da competição. Acho que em termos de seleção, eu não fui mantido no grupo por uma opção tática, né? O Parreira pretendeu convocar mais um homem ofensivo e a minha intenção é contribuir com o que eu tenho de melhor como Palmeiras para que a gente possa conseguir a vitória. Aí o César Sampaio, para muitos, injustiçado ao não ser chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Tonhão bate bola, os repórteres vão deixando o gramado, os mascotinhos em número muito grande que entraram junto com o Santo André já se mandaram. Então, aos poucos, a casa vai ficando em ordem, o Marcília tem muito trabalho ali, apita desesperadamente no centro de campo, olha para o relógio, sente que já está atrasado. O jogo precisa começar aqui no estádio Bruno Daniel. Tomé, mais alguma coisa? É, o Renato Marcília aguarda a saída dos fotógrafos e dos repórteres para dar início ao jogo. O Palmeiras, técnico Vandelei Luxemburgo, muito tranquilo aqui no banco do Palmeiras, já foi saudado pela torcida, o homem responsável já por três títulos dessa equipe do Palmeiras. Vamos ouvi-lo aqui, o técnico Vandelei Luxemburgo. Vandelei, a festa da torcida aí é grande já a essa altura, antes mesmo do jogo começar. Você acha que existe alguma possibilidade aí do Santo André acabar com essa festa? Espero que não. É um jogo bastante difícil e é um jogo decisivo para o Palmeiras, né? Eu sempre digo que está faltando 0,5% para completar a conquista, nós vamos atuar em cima desse 0,5%, atuar com inteligência, saber que hoje ao Palmeiras interessa dois resultados para a conquista do bicampeonato. Então nós temos a vitória como primeiro plano e o empate, se terminar 0x0, o Palmeiras será bicampeão. Então tem que jogar com inteligência, sem mudar a característica nossa. Ok, e o Luxemburgo dizia, ainda há pouco, que os jogadores do Palmeiras não podem esquecer que para o Santo André o jogo também tem muito valor. Juca Kifuri, boa noite. Boa noite, Oliveira, boa noite, amigos da Globo. De fato, tem muito valor porque o Santo André está querendo escapar do rebaixamento. Também para o Santo André, aliás, o resultado de empate não é um mau resultado, porque isso ainda permitiria que ele, na última rodada contra o Bagantino, tentasse fugir do rebaixamento. É evidente que a diferença técnica entre os dois times é absolutamente um abismo, mas é claro que deve ser um jogo nervoso. Não só por causa da situação do Santo André, mas também por causa da ansiedade do time do Palmeiras, que, por exemplo, contra o Ituano no fim de semana passada, não se deu lá muito bem, ganhando com muita dificuldade só por 1x0 no Parque Antártica. Mas eu imagino que daqui a 105 minutos, os 90 de jogo e os 15 de descanso, o estado de São Paulo vai ser tomado pela concilia do Palmeiras, que vai sair às ruas para comemorar o bicampeonato. Apenas um pontinho separa o Palmeiras do título de 94. Vai dar a saída ao Verdão. O São Paulo vai cumprindo a sua parte no Morumbi, ganhando de 3x1 até aqui do Novo Horizontino. A pita Renato Marcília começa o jogo em Santo André. Tonhão toca para trás. Ricardo são os dois substitutos da dupla titular de zagueiros de área do Palmeiras, Antônio Carlos e Kleber. Como disse o Tomé, o Antônio Carlos recentemente operado de fora e o Kleber por causa do cartão amarelo também. No momento em que o Novo Horizontino faz o seu segundo gol no Morumbi. São Paulo 3, Novo Horizontino 2. Aqui comecinho do jogo, 0 para o Santo André, 0 para o Palmeiras. Santo André tem a poste de bola. A inversão foi feita. Matou lá no peito bonito o lateral direito, o Marcão. Não conseguiu nada com o Roberto Carlos, mas voltou para ele. Na frente, o trabalho de Marcos Paulo. Colocou lá na ponta esquerda. Tenta se aproximar da grande área a equipe do Santo André. Cláudio deu duro ali na marcação para matar o lance com a bola saindo pela linha lateral. Agora, o que é impressionante é a deficiência do sistema de iluminação do estádio Bruno Daniel. Este setor aqui. Campo de defesa do Palmeiras. Neste primeiro tempo tem uma iluminação, eu diria, me perdoem, de boate. Vejam o Mazinho. Vai voltando lá. O Cláudio foi buscar a bola para cobrar o arremesso manual que favorece a sociedade esportiva Palmeiras. Matou na coxa, virou bonito o Mazinho, mandou para frente. Vai subir, é vai ir. Responde o Santo André, Cieza Sampaio, deixou escapar. Bota pressão o Santo André, que tem 23 pontos ganhos, é o 15º colocado. E luta como nunca para escapar do rebaixamento. Tocou lá o Marquinhos. Ele outra vez. Na frente para Jorginho, que já jogou pelo Palmeiras. E o Jorginho deixou a bola passar. É, o Santo André luta para não ser rebaixado. Os jogadores entendem que um ponto aqui seria um bom negócio. E no domingo decidem tudo contra o Bragantino, aqui no estádio, Bruno José Daniel. E o Santo André, que durante todo o campeonato só conseguiu uma vitória contra um grande, que foi contra o Santos em Santo André, 1x0 no primeiro time. Evair. Bonito o lance do Evair. Mas o Renato Marcília, quando ele escapava, já havia paralisado o lance com a marcação da falta que favorece o Palmeiras. Veja aí. Foi travado quando tentava escapar o Evair. Ele que vai se mandando lá para dentro da grande área, sentindo ali um pouco de dor. Vai bater Roberto Carlos. Dois homens na barreira pediu o goleiro Sílvio. Zinho também próximo da bola. Toma grande distância, Roberto Carlos. Você conhece bem a pegada do lateral esquerdo, mas quem levantou foi o Zinho. No segundo pau, o toque de cabeça do Evair, que subiu junto com o Tonhão. Mas a bola passou longe do gol do Sílvio. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Cheque Estrela Itaú. Bem-vindo, bem visto, bem aceito. Vamos chegar a 4 minutos. Primeiro tempo. Uma temperatura agradável. Tivemos uma pancada de chuva forte. Por volta de 8 da noite. Depois garou e agora tudo bem. Para a felicidade da grande torcida que comparece ao estádio do Santo André. Vai sair para o jogo Palmeiras. Cláudio. Mazinho encostou ali, pediu, ficou com ela. Mandou a bola pelo alto para o Evair. Reveja o lance. Desarmado o centroavante. Com falta. Vai bater Tonhão. Mazinho. Foi quem fez o levantamento. Tonhão foi para a grande área para tentar de cabeça. E a bola saindo aqui do outro lado. O que mudou no comportamento sexual do brasileiro? Globo Repórter. Amanhã, depois de fera ferida. Palmeiras permanece no campo de ataque. Deixou escapar a bola o Roberto Carlos. Agora é para valer. Mandou para a área do Santo André. Afasta a zaga. Edilson. Conseguiu recuperar a posse de bola. Mazinho bem marcado. Girou. Tirou do Marcos Paulo. Ali o Marquinhos. Quando chegamos ao 5 no primeiro tempo, 0 a 0. Arreverso lateral. Claudinho. Jogou lá no meio para o Candeias. Aí a presença do zagueiro Aguinaldo. Deu para virar, mandar para frente. Só que direto pela linha lateral. Tomou a bronca e não gostou não. Aguinaldo, camisa número 3. E tomou a bronca porque errou feio. Colocando essa bola para fora. Roberto Carlos. Gostou ali para devolver. Ricardo. Agora Roberto Carlos coloca na frente. E vai ir por trás. A falta do Correia. Eu vejo. Eu acho que eu estou com a numeração invertida aqui, Tomé. Confirma, por favor. Correia é o 4, Aguinaldo o 3. Estou certo? Exatamente, Oliveira Andrade. Confirmando, Aguinaldo o número 3. Correia, número 4. E veja aí. O arremate contra o gol do Silvio. A bola passando por cima. Apenas o tiro de meta. Zinho. Buscando posicionamento enquanto o goleiro espera pela bola. Muita demora. Neste sábado, depois de Supercine Boxe Internacional. Manuel Herrera enfrentando o Fernando Martínez. Valendo o título latino-americano dos mini-moscas. Józinho. Trocando uma ideia ali. E o Silvio mandando a bola para frente. Afastou o Marzinho no toque de cabeça. Respondeu o Correia. Rincon não conseguiu chegar. Vai se mandar Claudinho. Parte com a bola dominada por dentro. Centro-avante. Ricardo. Ricardo. O banhão se confundiu. Mas o Ricardo está balada no cobertura. Tudo bem? Tudo em casa. Cláudio. Rincon. E a bola dividida. Com o lateral esquerdo. Cipó. Vai cobrar de novo. Zero para o Santo André. Zero para o Palmeiras. Apenas um pontinho separando o Verdão do bicampeonato paulista. Marcou uma falta o Renato Marcília. Pertinho da linha lateral. É que durante a cobrança do lateral por parte do jogador do Santo André. O Rincon colocou a mão na bola. Passou pelo Claudinho. Afastou César Sampaio. Evair dominou bonito no peito. Tocou de volta no Sampaio. Dali o lançamento por Rincon. Bandeira marca impedimento. Um lance para a gente ver de novo. Não precisa ver de novo. Não estava impedido não. Errou a bandeira. E veja aí. Roberto Carlos fazendo a proteção quando tentava Marcão. Bem amparado o lateral esquerdo ao viver. Despachou. E o corte do Aguinaldo. César Sampaio retoma. O lançamento corte na metade do caminho. Fica com ela lateral direito o Marcão. Candeias. Ele outra vez mete a cabeça. Furada do Jorginho. Rincon também não conseguiu dominar. O Santo André bota a pressão ali no meio de campo. Cipó. Deixa com Claudinho. Traz para o meio. Tonhão em cima. César Sampaio também. Conseguiu a passagem Claudinho. É um jogador perigoso. Insiste o Santo André. Ficou com a sobra. Jorginho arrisca de longe. Bateu no Ricardo. Reaproveita Marcão. Roberto Carlos. Saiu rápido no contra-ataque e acabou atropelado. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Aí um close do árbitro Renato Marcília para você. Brasileiro que vai apitar no Mundial dos Estados Unidos. E Ricardo tomando distância para bater a falta que favorece o Palmeiras. De direito o levantamento para a área do Santo André. Furou lá o Evair, mas ele fez a carga quando subiu e a falta foi marcada dentro da grande área. 10 minutos. Primeiro tempo. Zero Santo André. Zero Palmeiras. São as emoções do campeonato paulista ao vivo na Globo. Ajeitou lá bem sobre a linha frontal da grande área. O goleiro Silvio que manda a bola para frente. De cabeça, masinho. Na continuação, o Evair tentou. Não deu para ele. O Santo André então vem de novo. Vejam que boa bola para o Marcos Paulo. Subiu bem, Ricardo. Rincon. Toca para trás. O domínio é de César Sampaio. Com ele, Roberto Carlos. Dali o toquinho de esquerda para lançar o centroavante. E Evair foi desarmado. Não percebeu que tinha ladrão. Virada do Marcos Paulo. Jogou errado. Presenteou o Claudio que vai sair no contra-ataque. Boa bola para o Mazinho. Dividiu, ganhou Edilson. Antes dele o desvio de Cipó e a bola para fora. Permanece no campo de ataque o Palmeiras. Os jogadores do Santo André acertam a marcação na área. Conversa muito o goleiro Sílvio. O Palmeiras já bateu o lateral. Olha aí o Edilson. A bola passou. Ele não. Falta entre a linha lateral da grande área e a linha lateral do campo para o Palmeiras bater. É uma boa oportunidade. Zero a zero. Vai cobrar o Palmeiras. Veja o bolo de jogadores na altura da marca de pênalti. Conhão, César Sampaio, Evair Edilson. Bateu o Mazinho, bateu fechado na boca do gol. A bola sai e é do Santo André. Não. Palmeiras, claro. Vem o Roberto Carlos. Atravessou o campo. Veja só onde é que está o Rincón. Pega o Sílvio. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Palmeiras tem uma falta para bater. Mazinho tem pressa. Roberto Carlos. Teve dificuldade, mas deu certo. Vai levando o Roberto Carlos. Edilson. Lá no meio, ninguém. O jeito é tocar para trás. Rincón. César Sampaio. Com ele o Mazinho. Colocou muito na frente. E Claudinho recuperou a poste de bola para o Santo André para sair no contra-ataque. Candeias. Deixa com o Marcão. Dois em cima. Mas ele achou espaço e conseguiu colocar no campo de ataque. Aguinaldo. Dali para o Marcão tocar de primeira. Em cima do Ricardo. Afastou errado. Presenteado o Marcão. Ele faz o cruzamento. Tonhão vai de cabeça para aliviar. Insiste o Santo André. E o Claudio aparece para mandar a bola para frente. Deixa com o Mazinho. Só ameaçou. E agora sim o passe. Buscando o Rincón. Roberto Carlos. Uma boa opção. Ele ergue a cabeça. Na frente todo mundo marcado. Botou o Edilson para correr. Só que o Edilson não foi. Fica se lamentando o Roberto Carlos. Distribui o goleiro Sílvio. E a bola no campo de ataque do Santo André. Roberto Carlos. Ebaí. Veio buscar aqui na ponta esquerda. Toca de volta. Zinho. Veio lá de trás. Pelo meio César Sampaio. Deixou escapar. Tonhão. Marcos Paulo. Na dividida com César Sampaio. Leva a melhor o jogador do Palmeiras. Agora Roberto Carlos. Zero para o Palmeiras. Zero para o Santo André. Evair. Dominou. Ajeitou. Edilson. Rincón. Evair. Vai ficar para o goleiro. Saiu esperto. Sílvio. Bola para frente. Tonhão. Chegou junto. Afastou de cabeça e fez a falta. Reveja. Aí o ataque do Palmeiras. Não conseguiu chegar o Evair. Jorzinho. Toca curto na cobrança da falta. Risa. Marcão. Tirou do Roberto Carlos. Risa. Tentou voltar no lateral direito. Roberto Carlos foi mais esperto e afastou. 15 minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Edilson. Vai bem ali pelo meio com liberdade. Escapou da marcação. Claudio. Tem espaço. Rincón vai passar para ficar pela ponta. Deu certo. Deu certo. E o corte. Quando ajeitava a perna para dominar. Desarmado Rincón. Bola pela linha de fundo. Tem escanteio ainda o Palmeiras. Torcida se agita nas arquibancadas do Bruno Daniel. Os jogadores se mexem. Orientando a marcação. Zinho. Vai levantar lá da ponta direita. Bateuzinho na boca do gol. Evair tentou. Subiu com ele e Aguinaldo. César Sampaio também não deu. E antes do Rincón. A bola pela linha lateral. Vai se apresentando ali Roberto Carlos para cobrar o arremesso. 17 minutos do primeiro tempo. Há sempre muita demora. Dos Gandulas. Roberto Carlos. César Sampaio. Deixou com o Zinho. Mazinho. Rincón. Bandeira marca. Impedimento. Impedimento. Seria o primeiro. Mas não valeu não. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. A torcida comemorou. Mas antes da bola entrar. O apito do Marcília. Atendendo a marcação do Bandeira. Esse não é um ângulo favorável. De fato esse não é o ângulo não. Esse lance eu queria ver de novo. Vamos ver agora. No ângulo favorável. Mas não estava impedido no meu modo de ver. Novamente. Estava na mesma linha. A menos que ele tenha marcado uma falta ali. Na bola em que você viu o zagueiro do Santo André caído no chão. Impedimento não foi. Agora Juca. O Rincón correu um certo risco aí. Ao ter mandado essa bola para o gol. Porque ele está suspenso. Ou melhor. Está pendurado. Tem dois cartões amarelos. E chutou depois do Renato Marcília ter apitado. Portanto poderia ter levado um cartão aí. É. Mas a sensação que me deu. É que o Marcília ficou também um pouco inseguro com o que marcou. E preferiu não dar o cartão. Mas o Palmeiras é muito melhor. Mesmo jogando num gramado que não favorece o time mais técnico. Mesmo jogando com cautela. Sem a velocidade que a gente está acostumado. Você vê aí de novo a atropelada. Feia que sofre o Dilson. Mas o Palmeiras vai chegando perto. Vai criando as condições para fazer o gol. Para desafogar. E o grito de bicampeão começar mais cedo. Teve que apelar feio o zagueiro central Aguinaldo. Para evitar que o Edilson chegasse na grande área do Santo André. A torcida alviverde aqui já se manifesta contra a arbitragem. É uma falta perigosa contra o gol do Silvio. Que pediu quatro na barreira. Zinho, Roberto, Carlos e Mazinho próximos da bola. Vamos ver quem é que bate. Zero a zero. Partiu Zinho. Passou pela bola. Mazinho apenas levanta. Olha o toque de cabeça. Um a zero para o Palmeiras. Reveja. Ele sobe. Gira a cabeça e manda no canto esquerdo do goleiro Silvio. Mais uma vez para você. O primeiro gol ao viverde em Santo André. E vai ir. A imagem por trás da microcâmera. E agora por outro ângulo. O levantamento na medida, na medida. E o toque de cabeça de quem conhece. E muito. E o desabafo. Com certeza. Dizendo ali alguma coisa dirigida ao Parreira. O centroavante Alviverde. É, afinal de contas, o Evair é o artilheiro absoluto do campeonato. Com 22 gols. O segundo goleador é Viola, do Corinthians, que tem 19. E faz o gol numa das especialidades do Evair, que é o gol de cabeça. Uma arma que os cinco atacantes convocados pelo Parreira não usam com a mesma eficiência do Evair. Só o Viola, de certa forma, poderia ser comparado. Mas o Evair é um jogador, além do mais, provado no futebol italiano, que é um dos critérios do Parreira. Vocês já tinham falado da injustiça contra o César Sampaio. Acho que maior ainda do que essa injustiça é contra o Evair, além do Roberto Carlos, que, em casa de nós, joga muito mais do branco. Você viu a marca de 20 minutos. Zero para o Santo André, um para o Palmeiras. Gol de Evair marcado aos 19 minutos. E a galera agita as suas bandeiras, canta feliz aqui em Santo André. Sai na frente o Verdão. E com esse resultado, se mantido, conquista o campeonato de 1994. Santo André no campo de ataque para cobrar arremesso manual. Marcão mandou lá para a área do Palmeiras. No quique a confusão. E o César Sampaio rascando para afastar definitivamente o perigo. Ali o Evair. Autor do gol, Alviverde. E o jogo parado com falta marcada. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. O jogo recomeça com a cobrança do arremesso manual. Ninguém do Palmeiras por ali. Fica à vontade o goleiro Sílvio. Com a mão o lançamento para o lateral direito, Marcão. Ele tenta sair para o jogo. Zinho marca a distância. Levantamento para Mazinho fazer o corte. Zinho. César Sampaio encostou, pediu, mas ele preferiu o Roberto Carlos. Mazinho. Cláudio já no campo de ataque. Lindo o lance do lateral direito. Lindo o lance do lateral direito. Ganhou confiança, ganhou moral. Mas acabou parando na marcação do Candeias. Vem de novo o Palmeiras. Conseguiu retomar o Cláudio. Zinho. Deixou escapar. Marcão. Vai afastando. Consegue sair para o jogo Santo André. Józinho. Claudinho. Claudinho. Perigoso centroavante. Briga com o Ricardo, com o Tonhão. Leva para o fundo. A bola sai e o Marcinho está marcando esse escanteio. Olha aí o Claudinho. Vai lá para dentro da grande área. Marcinho vai corrigir lá a posição da bola no corner. Ebaez gesticula, abre os braços, fala muito centroavante. Está ajudando na marcação lá dentro da grande área. Escanteio fechado. A bola é do Fernandes. Tranquilo, tranquilo. 94 Mundial de vôlei. A Globo é mais. Brasil, o Globo e você, tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora, de cara nova. Marcado, uma falta lá dentro do grande círculo. Santo André já cobrou. César Sampaio. Não tomou do Jorginho. Claudinho. Girou. Bateu no Ricardo. E espirrou pela linha de fundo. Esperto. Muito esperto o centroavante Claudinho. Ele abaixa a cabeça. Feito um touro bravo. E vai se mandando. Vai esperar agora pela bola que vem pelo alto. Fazinho. Roberto Carlos e Tonhão. César Sampaio fica na cabeça da pequena área. Outra vez a cobrança fechada. Girou César Sampaio. Mandou pela linha de lado. Ainda o Santo André no campo de ataque. Veja o César. Conversando com seus companheiros. Marcão faz a cobrança do arremesso manual. O Santo André bota a pressão. Que é o gol de empate. Abriu as pernas Tonhão. Ela passou. E o Fernandes estava ligado. Encaixou com muita segurança. O goleiro do Palmeiras. Um lance para você ver outra vez. Mesmo caído. O jogador do Santo André conseguiu girar. A bola passa pelo Tonhão. E o Fernandes esperto. Encaixou. De novo. Agora por outro ângulo. Palmeiras tendo. Você está conferindo no detalhe da câmera exclusiva da Globo. Pois não. O Palmeiras tendo alguma dificuldade nas bolas altas. Dificuldade essa que evidentemente não teria. Contou no Carlos e Kleber. Mas de todo jeito o Ricardo. Principalmente bem na partida. O Tonhão é que principalmente complica um pouco. Roberto Carlos. Colocou nos pés do César Sampaio. Na marca de 25 minutos do primeiro tempo. Zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. Que arranca para o campo de ataque. Bolão do Edilson lançando Evair. Olhou para fazer o cruzamento. O Rincon já se enfiou. Agora sim. Não chegou para o Edilson. Afastou-se. Recuperação do Cláudio. Pode levantar. Pode bater se quiser. O que ele faz? Silvio Spalma. Mais uma grande defesa o goleiro do Santo André. No rebote, Evair brigando com o Marcão. E a bola pela linha de fundo. Não houve nada não. Só tiro de meta. Veio que na surpresa bateu o Cláudio. Uma defesa difícil do goleiro do Santo André. E uma grande aposta do Luxemburgo que trouxe esse menino do Flamengo. Meio desacreditado no ano passado. Ninguém entendia muito porquê. Trazeu o Cláudio, um jogador sem nome. E está aí. Ganhou a posição. É titular. E fez um belíssimo campeonato pelo Palmeiras. César Sampaio. Claudinho. Dividiu. Marcos Paulo. Deu certo. Candeias. Apareceu aqui pela ponta direita. Chutou contra o corpo do Roberto Carlos. Dá duro o lateral do Palmeiras. Marcão chegou ali para ajudar. A bola ainda é do Santo André. Candeias. Lá no meio. Ninguém. Pela ponta Marcos Paulo. César Sampaio. Chega junto e toma. E vai aí. E a falta do Agnaldo marca Renato Marcília. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo é você. Tudo a ver. Cheque Estrela Itaú. Bem-vindo. Bem-visto. Bem-aceito. Fazinho. Lançando Edilson. Ciscou muito. Ciscou muito. Perdeu. Vai se mandar o Santo André. Sai na velocidade. Achou César Sampaio. Edilson. Quando girou para o meio houve um desvio. E a sobra do Correia. Candeias. Tirou do Zinho. E jogou lá na lateral esquerda. Mazinho chegou para tomar com muita vontade. Dali bola para frente. Zinho. Chamou Roberto Carlos. Ele e Rincon. A bola passa pelo Ricardo. Vai sobrando para o Mazinho. Tentar pelo lado direito. César Sampaio recebe no meio. Vai escapando da marcação. Rincon acompanha. Roberto Carlos também. Lançado lateral. Pode bater esquerda nela. Espalma Silvio. Ele tentou encaixar. Mas não deu tamanha violência do chute do Roberto Carlos. Ele fez certinho. Só que não deu sorte. O goleiro mais uma vez apareceu bem. Marcando presença. Silvio. Meio desequilibrado. A bola na verdade explodiu no peito dele. Muito próximo de marcar o segundo gol aqui. O Alve Verde. Mazinho. Fez a inversão. Roberto Carlos. Um balãozinho para tirar o Marcos Paulo da jogada. Lá na frente para evair o corte do Aguinaldo. Quase marcando contra. A bola passou perto do travessão. Reveja. Um passe na medida, na medida do Roberto Carlos. Inteligente. Mais uma vez para você. No detalhe da câmera exclusiva. Se estipou todo o Aguinaldo para cortar no momento certo. Permanece no campo de ataque o Palmeiras. Empurrado pela sua torcida. Agora para bater escanteio pelo lado esquerdo. Veja o rincão. Evair colado nele. Aguinaldo. Fazinho tomando posição. Bate de pé direito na boca do gol. A bola sai pela linha lateral. E há 61 anos, Oliveira, que a torcida do Palmeiras não soltava esse berro de bicampeão. A última vez que o Palmeiras foi bicampeão ainda era palestra. No ano de 33. Aliás, seria tricampeão em 34. Coisa que tem tudo para acontecer novamente ano que vem. Olha o Santo André. Defesa do Palmeiras aberta. E a bola pela linha de fundo. No chute direto do camisa 11. Risa. Depois de receber um passe açucarado do Claudinho. Pegou a defesa do Palmeiras. Totalmente desestruturada. E perdeu uma boa oportunidade para o gol de empate. Tinha inclusive liberdade para avançar um pouco mais. Mas preferiu chutar de longe. E meteu pela linha de fundo. Ricardo. 30 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. Gol de Evair aos 19h30. Pacão colocou na frente. E o Jorginho caiu lá. Empurrado pelo Ricardo. Veja outra vez. Falta na altura da linha intermediária. Vai sair Fernandes. É dele. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. O ataque ao Palmeiras. Evair por ali. A bola passa por ele. Jorginho recolhe para puxar o contra-golpe. Deixa com o Marcos Paulo. Caiu o Marcão. Bobiou. Vacilou. Zinho bateu a carteira. Tem César Sampaio ao seu lado. É para ele. Neste momento aqui no banco de reservas do Palmeiras. A preocupação é com o zagueiro Tonhão. Que está acusando dores musculares. E o técnico Wanderlei de Xamburgo. Aguarda um sinal de positivo do zagueiro. Para ver se ele consegue continuar na partida. Você está vendo aí o Tonhão. E no Morumbi. 4 a 4. São Paulo e Novo Horizontino. O que por si só. Mesmo que o Palmeiras venha a perder o Santo André. Garante o título do Verdão. Facilha sinaliza ali. Reveja aí. E marcou a falta favorecendo o Santo André. Já cobrada. Marcão. Boxe internacional neste sábado. Depois de Supercine. Manuel Herrera da República Dominicana. Enfrentando o mexicano Fernando Martínez. Pelo título latino-americano dos Mini Moscas. Você vai conferir com a narração de Kleber Machado. Neste sábado. Depois de Supercine. Cipó. Afasta a zaga do Palmeiras. Rincon vai partir pela ponta direita. Marquinhos não consegue tomar. O Rincon protege. No cruzamento mete a cabeça correia. Cipó. Cipó. Se enrolou todo, mas conseguiu sair. Marcão. E o lançamento com muita força para o lateral direito. Que ia ficar uma boa. Porque tinha liberdade. E agora será feita a primeira modificação na equipe do Santo André. Sai o jogador Marcos Paulo com a camisa 7. Para a entrada do atacante Zinho. Camisa 16. Outro Zinho em campo portanto. Pézinho. Aquele que jogou no Internacional de Porto Alegre. No último campeonato brasileiro. César Sampaio. Evair. Antecipação do Aguinaldo. Quando é Dilson. Se escava lá pela grande área. Risa. Ainda ele. Claudinho. Não tem espaço para bater. Tonhão fica firme em cima. Chega junto. Claudio também. E os dois tomam numa boa no centroavate do Santo André. O que mudou no comportamento sexual do brasileiro. Globo Repórter. Amanhã. Depois de fera ferida. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Você já viu aí a confirmação da substituição na equipe do Santo André. Entrada do Zinho no lugar de Marcos Paulo. Marcada uma falta do centroavante Evair. E a bola pela linha lateral. Bem, agora o técnico Wanderlei Luxemburgo me perguntou aqui se já havia terminado o jogo entre São Paulo e o Novo Horizontino. Falei para ele que ainda não. Ele já tinha mandado o Amaral para o aquecimento. Está esperando o resultado do Morumbi, o técnico Wanderlei Luxemburgo. Pediu a bola Roberto Carlos para cobrar o arremesso manual. Zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. São as emoções do Campeonato Paulista ao vivo na Globo com 35 do primeiro tempo. No Morumbi permanece quatro para o São Paulo. Quatro para o Novo Horizontino. Outra vez o Alberto Carlos. Batendo o lateral que favorece o Palmeiras. Zinho deixou passar. Evair não entendeu. Correia. Corta o César Sampaio. Risa. Veio jogar aqui pelo lado direito. Depois da entrada do Zinho. Mexeu no posicionamento da sua equipe. O técnico Jair Bisservi. Falta, falta. Falta do Evair. E ele abre os braços. Está dizendo que assim não dá. Levou um tapa no peito o Evair. Muito bonita a festa da torcida do Palmeiras no Bruno Daniel. E o goleiro Sílvio preocupado com essa cobrança de falta. Mazinho e Zinho próximos da bola. Ele corrige a barreira. Pede um pouco mais para a sua esquerda. Levantamento do Mazinho. Agora não deu certo não. Ninguém do Santo André no campo de ataque. Roberto Carlos recua de longe para o goleiro Gato Fernandes. Vai apertar lá o Claudinho. Mais afeta o Fernandes. A galera gosta. Roberto Carlos dali a distribuição. Muito alta para o Zinho. A sombra do César Sampaio. Mazinho vai com ele. Levanta para a corrida de Evair. Aguinaldo toma a frente. O Evair vai apertar. Conseguiu girar o Aguinaldo. E a torcida vibra aqui. Palmeiras campeão paulista pela vigésima vez. Campeão paulista de 1994. É anunciado aqui pelo serviço de som do estádio Bruno Daniel. O final do jogo no Morumbi. Com quatro para o São Paulo. Quatro para o Novo Horizontino. Faz a maior festa. Galera Alve Verde. Vamos ouvir o técnico campeão paulista. Bicampeão paulista em Vanderlei. Parabéns. Muito obrigado. Muito contente. Foi uma grande conquista. Os jogadores estão em parabéns. Estão jogando uma partida muito boa de acordo com o Dramado. E essa conquista do bicampeonato. Vem coroar a equipe que é o melhor ataque. Menor defesa. O que é da menos vazada. Acho que, medicinamente, é uma artilha da competição. Acho que é bem justa essa sequência. E você vai se conter e não entrar em campo para comemorar? Ah, eu sou sossegado. Olha o Palmeiras tocando a bola dentro da grande área do Santo André. Trabalharam bem Cláudio e Edilson lá pelo setor direito. No cruzamento, Evair tentou, acabou desarmado. Mas o Palmeiras permanece no campo de ataque. Cláudio faz a reposição. E o time agora joga os gritos de bicampeão. Definitivamente. É, e pela vigésima vez, o que iguala o Palmeiras ao Corinthians. O Corinthians era o time com o maior número de títulos em São Paulo. E se a gente considerar que o Corinthians é de 910 e o Palmeiras de 914, na média, o Palmeiras leva vantagem. E o Vanderlei está triplamente de parabéns. Porque nessa década, ele já ganhou o título pelo Bragantino em 90 e pelo Palmeiras em 93 e 94. Zinho, põe a bola no chão. Chegou de ladrão a Campeias, que abriu para receber de volta lá pela ponta esquerda. Agora traz para o meio, na frente, Claudinho. Tirou do Mazinho, tira também do Zinho. Insiste o Santo André. Buscando o gol de empate aqui no Bruno Daniel. 1 a 0 para o Palmeiras, bicampeão paulista. E a falta marca Renato Marcília. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Jogadores esperando pelo levantamento na cobrança de falta que favorece o Santo André. Lá vem bola para a área do Palmeiras. No toque de cabeça, ela chega ansa-dente para o goleiro Cato Fernandes. Está aí o replay. Muito de longe o toque. E o Fernandes manda para a frente. Silvio. O Evair reclama uma barbaridade. Ele não quer nem saber se já é bicampeão, se o jogo está 1 a 0. Ele vai em todas. E quando perde, fala sozinho, abre os braços. Veja a marca de 40. Primeiro tempo, zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. E vai ir aos 19h30. Gol que você vai rever no intervalo apresentado pelo Kleber Machado daqui a pouquinho. Cruzamento de Marcão. Forte de Tonhão. Rincon complementou. Mas o Santo André vem aí outra vez. Marcão. Olhou para a grande área. No cruzamento, desviou no Roberto Carlos. E o Fernandes não conseguiu evitar. Escanteio. Marco Bandeira. Para ser cobrado pela ponta direita. Veja aí no replay. Se saiu ou não. Vai levantar Risa. Na cobrança do escanteio. Bate o Camisa 11. Bateu bem, hein? Olha aí. Claudinho encheu o pé. A bola foi desviada. O banhão não cortou. O Santo André briga na área do Palmeiras. Claudinho mesmo caído tentou. Aguinaldo também. E a bola agora é chutada direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Marco Marcília. A grande dificuldade que o Palmeiras tem agora, quando você rever aí mais um lance de perigo contra o gol de Gato Fernandes, é você já imaginou o que é segurar a vontade de sair festejando? Sabendo que já é campeão, que pode perder? Eu não sei se não era o caso de o juiz suspender o jogo e a festa já tomar conta do estádio. Mas é claro, não pode fazer isso. A gente vai até o fim. O jogador do Palmeiras vai ter que ser mais do que nunca profissional e segurar a hora da festa. Noventa e quatro, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora, de cara nova. Candeias. Rincon. Cláudio veio lá de trás na velocidade. Tenta levar para o campo de ataque. Acaba desarmado. Lateral direito do Palmeiras. Candeias. Antes do Edilson, Aguinaldo mandou a bola para a frente. E o Tainão deixando chegar para o goleiro Fernandes. O estádio Bruno Daniel. Totalmente dominado pela galera ao viver. Bola do Jorginho. Para Claudinho virar aqui na ponta direita. Só que, quando o Risa chegou, já havia ultrapassado a linha lateral. E o Tonhão, realmente sem condições de continuar na partida, será substituído pelo zagueiro Alexandre Rosa. Camisa número 13. Já já, portanto, a mudança. Na equipe do Palmeiras. Pedilson. Defesa do Santo André aberta. Ele parte em direção à grande área. Boa bola tocada para o Ivair. Rincon vai passar para ficar lá pela ponta. Ele prefere o Edilson. Cai lá dentro da grande área. A bola sai pela linha de fundo. A torcida pede pênalti. Mas não foi, não. Foi primeiro na bola. O jogador do Santo André. É, foi sim, Oliveira. Foi primeiro na bola. Mas pegou o Edilson. Na bola, nem de longe. Marcado o escanteiozinho do lado direito para o levantamento. Evair na marca de pênalti. César Sampaio e Rincon também chegando. Autorizadozinho. 1 a 0 para o Palmeiras. César Sampaio sobe com ele. Aguinaldo e a bola para fora. Mais um escanteio. Agora é só mudar o lado. E na esquerda, quem bate é o Mazinho. Reveja. Meio sem jeito. Conseguiu tocar, fazer o corte pela linha de fundo. O zagueiro central, Aguinaldo. Já olhando para o relógio, o árbitro Renato Marcília. Vai terminar o primeiro tempo. Edilson fica junto ao goleiro Sílvio. Veio alta demais para o Rincon. Evair reaproveitou. Claudinho. Com toque de cabeça, lançou o Jorzinho. Foi puxado lá dentro do grande círculo. É lance para cartão, hein? Exatamente. Já puxou o cartão. Mostrou agora, Renato Marcília, cartão amarelo para o zagueiro Ricardo. E foi o primeiro cartão amarelo do jogo. Ricardo, cabeça número 4. Aí a confirmação. Risa. Apenas ajeitou. Para a batida do zinho. Responde o Palmeiras. Esse o zinho do Palmeiras lançando Edilson. Tomou a frente Aguinaldo apenas para proteger a saída do goleiro Sílvio. Com 0 para o Santo André, 1 para o Palmeiras no placar do estádio Bruno Daniel. Gol de Evair aos 19h30. Você vai rever daqui a pouquinho no intervalo apresentado pelo Cleber Machado com a participação de Juca Kepuri. A pita Renato Marcília. Termina o primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras vão saindo calmamente para o vestiário. Por enquanto, nenhuma comemoração. O que fica por conta apenas e tão somente da torcida. Você pode esperar. Vamos ter mais, muito mais emoção no segundo tempo. Daqui a pouquinho, o Cleber Machado comandando o show do intervalo. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você tudo a ver. Futebol. 994. Com o empate do São Paulo. No Morumbi, 4 a 4. Frente ao Novo Horizontino. Independente do resultado aqui em Santo André, o Palmeiras comemora a conquista do título de 94. Tocou na bola Jorginho para Claudinho. Começa o segundo tempo. Candeias. Mexe a bola no campo de ataque, o Santo André. Risa. Deixa com Claudinho de frente para o gol. Pé esquerdo nela que passa longe de Fernandes. Veja aí a felicidade dos jogadores do Palmeiras. O Mazinho agitando os braços. É porque a galera agora resolveu ficar quieta. E o Mazinho quer mel e a zoeira. O Cláudio também tenta mexer com a torcida. E ela responde. Faz uma bonita festa aqui em Santo André. A grande torcida ao vivo. Roberto Carlos. Evair. Edilson colocou na frente. Saiu na corrida. Evair vai se enfiar lá dentro da grande área. Por isso o Edilson emprende. Agora sim, a bola para o centroavante. Mazinho veio lá de trás. Ameaçou bater. Preferiu o corte. Voltou no Edilson. Mazinho deu certo a tabela. Jogou no meio. Ninguém do Palmeiras. O Evair estava um pouco fora do ponto. Zera Sampaio. Enquanto você revê aí o lance. Quem afastou foi o Marquinhos. Aguinaldo. Marcão. Risa lá pela ponta direita. Claudinho encostou, pediu. Roberto Carlos trabalhou duro junto à linha lateral. O Santo André recomeça tudo. Marcão. Na hora de cruzar. Mais esperto, Roberto Carlos. O próprio Marcão na cobrança do arremesso manual. Vai jogar na área do Palmeiras. Vai, 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 vai. Marquinhos. Risa. Claudinho. Matou no peito. Zinho apenas ajeita. Na hora de bater, o Jorzinho deu mole. Desarmado. Jorzinho. Cipó. Cipó. E a tranquilidade de Mazinho. Claudinho. Conseguiu recuperar. Marcão. No cruzamento, bateu no rincón. E se saía, escanteio. Exato. Foi o que aconteceu. Pelo lado direito. Vai bater o Santo André. Apertando um pouco mais nesse segundo tempo. Aproveitando, inclusive, o silêncio da galera alviverde. Aqui no estádio Bruno Daniel. Cobrança pelo lado direito. Autoriza Renato Marcília. Ela vem bola para a área do Palmeiras. Vai, vai, vai. Alexandre Rosa se deu mal. Enquanto subiu para cabecear. Ficou caído lá. Depois se levantou. Tudo bem. Mas leva a mão ao rosto. Ele que entrou nesse segundo tempo. Substituindo o Tonhão. Claudinho chega com perigo. A bola bateu no Mazinho. Espirrada sobrou para o Marcão. Ameaçou, bateu. Preferiu tocar na frente. Recebeu de volta. Afasta a zaga. Insiste Correio. E o Marcília, você ouviu aí. Um apito forte para marcar a falta que favorece o Santo André. Você viu de novo. É uma falta perigosa contra o gol de Fernandes. Com 1 a 0 para o Palmeiras no placar do Bruno Daniel. O goleiro fica junto à trave esquerda, orientando a formação da barreira. Sentindo o perigo. Zinho próximo da bola. Jorginho também. Pode apenas tocar. Prefere bater direto e ela passa longe. 94, Copa do Mundo. A gol vai mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Cheque Estrela Itaú. Bem-vindo. Bem-visto. Bem-aceito. O jogo fica parado aqui. O Alexandre Rosa sentindo muito, provavelmente, uma pancada. É o médico Marco Antônio Ambrósio do Palmeiras. Foi autorizado pelo juiz Renato Marcília para entrar em campo. E vai atender o jogador, o zagueiro do Palmeiras. Tropas do Exército ocupam também a sede da Polícia Federal em Porto Alegre. Veja logo mais no Jornal da Globo com Lilian Wittfeld. Jogo parado, ainda recebendo atendimento. Alexandre Rosa. E a festa continua. Vai bater o tiro de Beto, o Palmeiras. Ricardo passou pelo Zorzinho. Tudo bem com o Alexandre Rosa. Zinho. Parou na marcação do Marzinho. Protegeu bem o jogador do Palmeiras. Lá pelo meio, Zinho. Chegou de ladrão, Risa. Marquinhos. Marcão. Risa pediu na frente. Tem condição legal. Ergueu a cabeça, vai partir o cruzamento. Roberto Carlos não deixa não. Mete pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Santo André cobrar pelo lado direito. César Sampaio. Ricardo, Alexandre Rosa, Mazinho. Todo mundo marcando. Bateu o Risa. Edilson. Na deixadinha para o Zinho partir. Veio lá de trás Marquinhos. Zinho. Não achou espaço para bater. Edilson. Toca para trás para a saída do Cláudio. Vai na corrida Edilson. Com ele Marquinhos e a bola recuada de longe para o Silvio. Não tinha outro jeito. Cipó. Apenas amorteceu. Recolhe Marquinhos. Tenta ganhar o campo de ataque. Desviou no Cláudio. Sobrou para o César Sampaio. Zinho. Rincon acompanha. Toca de calcanhar para devolver para o Zinho. O Edilson não acompanhou o raciocínio. Corte foi do Correia. Claudinho. Coloca na frente para o Jorginho. Ele erra o passe. Alexandre Rosa afasta. E o Zinho chegou dividindo. Pegou o Marquinhos. E a falta. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo. 10h30 da manhã. Marcão. Veio jogar aqui do lado esquerdo, lateral direito. Levou lá para o meio. A bola passou pelo Jorginho. Claudinho desarmado pelo Rincon. Chegou ali de ladrão. Boa roubada de bola do Rincon. Começa tudo outra vez o Santo André. Claudinho. Corta o Palmeiras com César Sampaio. Rincon mete para trás. Roberto Carlos distribui para o campo de ataque. Aguinaldo foi de cabeça. E por último o toque do Rincon. Com a bola saindo pela linha lateral. Daqui a pouco o penúltimo capítulo da minissérie Assassino em Família. Ricardo. Mazinho. Ele outra vez. E a bola esticada para o apoio de Claudio aqui pela ponta direita. Brega o Claudio. Ganha a parada. Fica preso ali na linha lateral. E acaba saindo com o bola e tudo. Silvio ajeita no limite da pequena área para bater o tiro de Beto. Boxe Internacional neste sábado depois de Supercine. Manuel Herrera enfrentando o Fernando Martínez. Valendo o título latino-americano dos Mini Moscas. Sábado depois do Supercine com a narração de Kleber Machado. Mazinho. A bola passou pelo Cipó. Boa oportunidade para o Edilson. Colocou na frente. E aí facilitou a vida do Correia. Que chegou rasgando pela linha lateral para aliviar o perigo. E rodava o gol do Silvio. Claudio. Chega para a reposição. Zinho devolve. Claudio também. Zinho no toque de primeira. Deixou com o Mazinho. César Sampaio. Errou o passe. E o Santo André se manda no contra-golpe. Zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. São as emoções do Campeonato Paulista ao vivo. Palmeiras campeão de 1994. Confirmando para você no Morumbi. Quatro para o São Paulo. Quatro para o Novo Horizonte. No resultado que antecipou o Bi para o Palmeiras. Edilson. Tenta escapar do Correia. Antes do Evair, o desvio de Aguinaldo. A bola pela linha lateral. Palmeiras permanece no campo de ataque. Não tem pressa Roberto Carlos. Veio lá do campo de defesa. Empurrado pela torcida. Festejado pela torcida. Bate o lateral esquerdo. Marcão. Vai na velocidade. Escalando pela ponta direita. Rincón por trás no carrinho. E a bola desviada pela linha de lado. O próprio Marcão. Tem pressa. Esse resultado complica e como a vida do Santo André. Que está lutando para escapar do rebaixamento. Em Campinas, a portuguesa ganhou do Guarani. Um a zero e está livre. Afastou o Fantasma. Essa é a 29ª partida do Palmeiras no Campeonato Paulista. Desses 29 jogos, três jogadores palmeirenses jogaram 27 vezes. Evair, o artilheiro, Zinho e Roberto Carlos. Evair, é bom lembrar. 22 gols em 27 jogos do campeonato mais difícil do Brasil. E fora da seleção brasileira. Marcão. Em compensação, o Miller, que marcou cinco gols, está na seleção brasileira. Candeias. César Sampaio colocou o corpo à frente e cortou. Outra vez Candeia. Brigando muito. Marcão. Procurou pelo Jorginho. Achou. O Jorginho apenas ajeitou para o Cipó. Aí o Zinho. Ele cruza. Subiu bem Alexandre Rosa. Roberto Carlos manda para frente. Evair para no meio do caminho. Domina e toca para trás. Mazinho. Rincon. Marcada ali a saída de bola. Ricardo. Tenta pelo lado direito. Cláudio. Pressionado na linha lateral pelo Zinho. A bola sai e é do Palmeiras. Bateu na cabeça do soldado. E a torcida fez a festa. A torcida do Palmeiras comemora qualquer coisa hoje. É verdade, Juca. César Sampaio. Cláudio chegou para ajudar. Foi derrubado. Falta marcada favorecendo o Palmeiras no campo de ataque. Aí o lance. Do detalhe da câmera exclusiva da Globo para você. O que mudou no comportamento sexual do brasileiro. Globo repórter amanhã depois de fera ferida. Dois na barreira pediu o Silvio. Autorizado Zinho. Pé esquerdo na bola de curva. Tranquilo, tranquilo. Goleiro do Santo André. Claudinho. Sozinho no campo de ataque. Enquanto você rever a cobrança da falta. Claudinho se mexe. Jorginho. Marcão chegou. Pediu. Ele colocou muito na frente. Mal, mal na partida o Jorginho. E a bola sai direto pela linha de fundo. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. As últimas notícias sobre o piloto austríaco Carl Van Engler, que bateu hoje no circuito de Monaco. Veja logo mais no Jornal da Globo com Lillian Wittefib. Vai se mandar o Santo André. Jorginho. Claudinho bem marcado pelo Ricardo. Conseguiu a passagem. Pelo meio risa. Tentou limpar para bater. Preferiu lançar. Chega o Santo André. Claudinho sem ângulo. Cruza com o aberto. Está valendo. Está valendo. O Rincón parou esperando que o juiz fosse marcar alguma coisa. Quase, quase, quase chega o Santo André. O Palmeiras responde. Zinho vai atrás dela. Correia faz o corte. Você está vendo outra vez aí, ó. O Rincón dá uma parada. Olha para o Marcílio. Esperando alguma marcação. Mas não havia nada. Nada, nada, nada. 15 minutos. Zero para o Santo André. Um para o Palmeiras. Zinho. Ebaí. Levou para o fundo. Vamos ver se dá para cruzar. Conseguiu. Houve um desvio. Se ouviu. E bola para frente. Aquela parada da torcida do Palmeiras parece que esfriou um pouco o time em campo, Juca. É, o Palmeiras a gente tem que lembrar sempre isso. O Palmeiras já é o campeão. O Palmeiras está esperando o tempo passar. E o Santo André luta desesperadamente, correndo atrás da bola como se fosse, ó. Cruzamento de Jolzinho. Zinho meteu a cabeça. O Fernandes abriu os braços e ela passou raspando o travessão. Outra chegada com muito perigo do Santo André. Acertou em cheiozinho. Fernandes esticou o braço e deu sorte, hein? Depois de uma boa escalada do Jorginho, a primeira realmente grande participação do Jorginho no jogo. Veja ele aí. Veterano, experiente. Edilson. Foi empurrado lá o Evair, é falta. Na altura da linha intermediária vai bater o Palmeiras que ganha por 1 a 0. O gol de Evair marcado aos 19h30 do primeiro tempo. No Morumbi, 4 a 4. São Paulo e Novo Horizontino em Campinas. Zero para o Guarani, um para a portuguesa. Você ouviu os gritos do goleiro do Santo André. Guirou. Ele corrige o posicionamento da barreira. Fala muito o Silvio. Mazinhozinho e Roberto Carlos. Sempre os três disputando a cobrança. Partiu Roberto Carlos. Canhota nela. O desvio no meio do caminho. Linha de fundo é escandeio pelo lado esquerdo. Sempre chutando muito forte o Roberto Carlos. Veja outra vez. O lance mexeu com a torcida. E a festa voltou. Recomeçou. Mazinho bate. Abriu muito. Antes do Alexandre Rosa, o toque do cipó. Roberto Carlos pegou a sobra, bateu de primeira e emendou uma bomba pela linha de fundo. As últimas notícias sobre o piloto austríaco Karl Wendringleff, que bateu hoje no circuito de Mônaco. Você vai ver logo mais no Jornal da Globo. Jorzinho. Risa. Voltando no Jorzinho. Cortou o Alexandre Rosa, caiu lá pedindo um pênalti. O árbitro mandou seguir. Responde o Palmeiras. Reveja o lance. O Jorzinho corta o Alexandre Rosa e cai sozinho. Caiu de Maduro. Correto, correto o Renato Marcílio. E ele sorriu para o Jorginho depois da reclamação do jogador do Santo André. Marcílio está no espírito da festa, achando uma graça danada de tudo. É claro, também vai para a Copa do Mundo. Masinho. Edilson. E a bola pela linha lateral. Acabou o campo para ele. Bateu o Santo André. Aguinaldo. Um chapéu no Edilson. Marquinhos. Gira a mete para trás. Masinho. Recupera a aposta de bola para o Verdão. César Sampaio sentiu a chegada do Cláudio, mas errou o passe. Jorginho. Vai partindo ali pela meia esquerda. Claudinho acompanha. O Jorginho prende. Agora sim, lançado o centroavante. Bateu no chão. E ela passou à esquerda do Fernandes. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Domingo, 10h30 da manhã. Dobrado o tiro de meta. César Sampaio. Rincon. Na dividida, a bola espirrada sobrou para o Candeias. Lançado. Risa. Jorginho. Claudinho já partiu para esperar o passe na frente. Errou tudo. Jorginho que ainda briga e acaba metendo a mão na bola. Ele reclama, mas o Marcílio estava em cima. Edilson. Na dividida, ganhou a parada Aguinaldo com 20 jogados no segundo tempo. 1 a 0 para o Palmeiras. Gol de Evair. O 22º dele. Grande artilheiro do campeão paulista de 94. César Sampaio. Na linha que divide o campo, fez o break. Tocou para trás para o Mazzinho. De primeira para Rincon. Edilson aparece lá dentro da grande área. E a bola é tocada pela linha de fundo. No momento certo. O corte. O Palmeiras vai bater esse canteio pelo lado direito. Chegou na surpresa o Edilson. Zinho estava lá e não quis nem saber. Mandou para fora. Zinho. Ameaçou tocar por time ali para o Edilson. Explode a galera ao viver de Santo André. Tomando conta do estádio Bruno Daniel. Não saiu o Silvio. A bola foi afastada de cabeça. Retomou Cláudio pelo Palmeiras. Deu bola curta para o César Sampaio. Mas ele conseguiu pegar. Só que o Marcília. Apitou falta do César. E ele realmente deu ali. Com o calcanhar. No pé do jogador Candeias. Fazendo a falta. Marquinhos. Claudinho. Jorzinho. Ficou pela ponta. O Marcão ele preferiu. Claudinho. Não deu certo a tabela. Afastou. Tirou da gladiária. Roberto Carlos. Edilson. Aqui atrás. Veio buscar jogo. Zinho. Demorou. O Evair estava livre. 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 Lá pelo lado esquerdo. Responde o Santo André. Risa. Se quiser tem o Marcão. Prefere o meio. Jorzinho. Zinho. Tirou do Cláudio. Mas não tirou do Ricardo. E o Ricardo sentiu. Um lance esquisito. Fica caído. O zagueiro. Pisou em falso. Torceu. E parece realmente sério. A contusão do Ricardo. Ó. De novo pra você. Ele pisou em falso. E tomou o pisão. Muito feio. Muito feio. Veja de novo. A curvatura da perna. Do Ricardo. Na hora em que ele sofre. Do pisão. Deus queira que não tenha acontecido nada de mais grave. Mas muito feio. Não é uma noite feliz com o miolo de zaga do Palmeiras. Já o Tonhão se machucou. E agora o Ricardo. Não tem sentido que numa noite de festa aconteça alguma coisa mais grave. Noventa e quatro. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Mais uma vez pra você. O jogador do Santo André pisou na barriga da perna do Ricardo. E a perna entortou. Vai sair. Vai sair. Vamos esperar que não seja nada mais grave. Deve entrar o Amaral, Domé. É. Amaral com a camisa 14. Já se preparando aí para entrar no lugar de Ricardo. Palmeiras obrigado aí a queimar a sua segunda alteração. Tonhão saiu contundido ao final do primeiro tempo. Entrou o Alexandre Rosa que no começo do segundo tempo quase quase se contundiu seriamente. Tomou uma pancada na cabeça. E agora o Ricardo. Atingido. É obrigado a deixar o campo com a perna machucada. O Tomé depois vai conferir a gravidade dessa confusão. E nós vamos torcer aqui para que não seja realmente nada de muito sério. Torcedores abraçados, pulando, fazendo a arquibancada balançar. E nada é mais bonito que ver uma torcida cantar o índio do clube. Sentindo muitas dores, carregado na maca, Ricardo vai deixando o campo. Torcedores. Recomeça o jogo. Zinho. Afastou Alexandre Rosa no campo de ataque. Ninguém. Correia recoloca o Santo André. Na frente. Rincon tentou responder. Não deu certo. A bola escapou. Torzinho. Alexandre Rosa Engrossou Claudio conseguiu consertar pelo Palmeiras Tirou da grande área Corta o Santo André Aguinaldo coloca na frente Passou pelo Jorginho Claudinho ajeitou de calcanhar De novo o Jorginho Pode bater, prefere o passe O Riz abriu as pernas A bola passou, o Fernandes ficou olhando Assustado e depois torcendo Para que ela saísse como realmente Saiu pela linha de fundo Você já conferiu a marca de 25 Do segundo tempo, 0 para o Santo André 1 para o Palmeiras Está aí o lance Parece mentira, mas só tem um time em campo No momento e é o Santo André Que até já fazia por merecer o gol do empate Mas o Palmeiras lembra Criança na festa na noite de Natal Vai chegando 10 horas, 10 e meia Da noite do dia 24 Elas não ouvem mais nada, não quer conversar com o pai Com a mãe, com a avó, com o tio Quer saber da hora de abrir os presentes A meia noite O Palmeiras está assim Santo André ao contrário É aquele consumidor que deixa tudo Para a última hora E ainda está no shopping center Comprando os presentes de Natal Então o Santo André está desesperado Atrás do resultado E o Palmeiras está louco Para que o jogo acabe Roberto Carlos Vai partindo Edilson Na velocidade Briga lá o Edilson Deu certo, passou, bateu Espalmou, Silvio E o Evair não aproveitou O rebote Mais uma vez para você Outra bola explodindo no peito do goleiro Silvio Agora por outro ângulo O Evair quando chega Chega a tarde De novo Edilson Zinho Prendeu Tocou errado para o Amaral E veio de trás Chegou pedindo Com muita vontade Mas não deu Fazinho Dando cobertura ali Para o César Sampaio Alexandre Rosa Bateu no Claudinho Espirrada Veio sobrar para o Zinho Aqui na ponta esquerda Outra vez Claudinho Que boa bola para o Zinho Emendou Bateu no ferro Do lado de fora Tem gente que gritou Gol Veja aí Na imagem por trás Agora por outro ângulo Mais uma boa oportunidade E perde o Santo André Para empatar o jogo Aqui no Bruno Daniel Olha Oliveira O médico Marco Antônio Ambrosio Do Palmeiras Não quis fazer uma avaliação precipitada Mas a suspeita De que realmente Houve fratura Na perna esquerda Do jogador Ricardo Estamos aguardando O retorno Do médico Do Palmeiras Aqui no banco de reservas É lamentável Só nos resta torcer Para que num exame mais detalhado Nada de muito sério Tenha ocorrido Que seja apenas uma suspeita Amaral Afastou o Correia Presenteou sem querer o Marzinho Vem de novo o Palmeiras Sai o goleiro Na coragem Mergulhou nos pés do Rincón Veja aí o Silvio E o lance mais uma vez Para você No repeteco Santo André Foi para o ataque O Marcília Marcou uma falta Já cobrada Jorginho Ameaçou bater Preferiu a tabela Com Claudinho Cortou César Sampaio César Sampaio Está jogando ali De quarto zagueiro Como você já percebeu Amaral Ele E o matador Evair Mazinho Partiu Edilson É para ele Vamos ver o que acontece Tomou a frente Marcão Edilson insiste Tenta tomar Fica protegendo O lateral direito E vai tirando Da grande área Afastando o perigo Edilson Força a barra Marcão ganha Ganha a parada E leva a falta A entrada por trás É lance para cartão Advertido com o cartão amarelo Edilson E o jogo vai recomeçar Tropas do exército Ocupam também A sede da polícia federal Em Porto Alegre Veja logo mais No jornal da Globo Zinho Mazinho Pro Rincón Matou bonito O colombiano Que Segundo dizem Pode se transferir Para o Parma Ele que tem declarado Não gostar Da torcida do Palmeiras Não é esquisito Marquinhos Marcão Marcão e Marquinhos Parece dupla sertaneira Candeias Risa Sobrando lá Pela ponta direita Claudinho teve dificuldade Mas conseguiu matar No peito Agora bola no chão Pode bater dali Estourou no Amaral Briga muito Santo André Buscando o gol De empate Saiu o levantamento Roberto Carlos Derrapou lá dentro Da grande área E o Marcília Marcou Aos 30 do segundo tempo A falta para o Palmeiras Bola tocada pela linha lateral Já já o Roberto Tomé Deverá ter notícias A respeito do zagueiro Ricardo Marcão Chegou bem nas costas do César Sampaio E errou na continuação Colocou direto pela linha de fundo 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você tudo a ver Cheque Estrela Itaú Bem-vindo Bem-visto Bem-visto Bem-aceito Daqui a pouco o capítulo Penúltimo capítulo da minissérie Assassino em Família Aguinaldo Cruzamento do Riza Quem afastou foi Cláudio Recupera o Santo André Claudinho de frente para o gol Jorzinho devolveu bonito Claudinho na hora de concluir Dividiu com o goleiro Fernandes E a bola espirrada pela linha de fundo Mais uma vez para você Que bonita tabela Claudinho, Jorzinho, Claudinho E a bola pela linha de fundo Num lance assim Merecia terminar em gol, hein, Jorzinho? É, mas o César Sampaio Revelando que também sabe jogar ali no miolo Foi o jogador que na hora H Travou o chute do Claudinho E pôs a bola a escanteio Olha o Santo André E sem querer ser chato Eu fico me perguntando Por que o Parreira prefere o Paulo Sérgio Ao César Sampaio Que é um jogador de múltiplas funções De múltiplas utilidades Um jogador que vem comandando Esse timaço do Palmeiras E que não vai à Copa Eu ainda fico na esperança De acontecer alguma coisa E jogadores como o César Como o Ivaí Terem a chance De irem para os Estados Unidos Bem, vamos ouvir o médico Marco Antônio Ambroso Como se encontra o Ricardo? É, o Ricardo teve um entorce de joelho Nós vamos sair daqui agora Para o hospital Para poder examinar melhor Mas a suspeita inicial é essa Aí está então A suspeita de uma lesão séria Nos ligamentos do joelho esquerdo Do zagueiro Ricardo É, vamos esperar por essa radiografia Por esse exame mais detalhado No hospital E continuamos aqui A nossa torcida Para que realmente Nada de tão grave Tenha acontecido com o Ricardo Santo André vai bater a falta Pelo lado direito Mais ali pela meia direita Jorginho Apenas rolou No lance combinado com o Marcão Saiu o cruzamento no chão Olha a virada E o Claudio No momento exato Deu de pico Para mandar pela linha lateral O Ricardo Amadurecendo o gol Do Santo André Pois não Ricardo tem seu passe Vinculado ao América De Minas Está emprestado ao Palmeiras Até o final do Campeonato Paulista Cipó faz a reposição Joga na área Alviverde Amaral meteu para trás O Fernandes tranquilizou tudo 94 Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil O Globo e você Tudo a ver Raide Férias para os pés Da torcida brasileira Sai para o jogo O campeão Paulista de 94 Confirmado para você Chegou agora no Morumbi 4 para o São Paulo 4 para o Novo Horizontino Com esse empate O Palmeiras antecipou Ainda no primeiro tempo A conquista Do título de 94 Em Campinas 0 para o Guarani 1 para a Portuguesa Aqui 0 para o Santo André 1 para o Palmeiras Gol de Evair Edilson Jogou para pegar na frente Mais esperto do que ele Correia Ele e o Aguinaldo Os dois zagueiros de área Do Santo André Marquinhos Recolheu Tocou lá no meio Ele outra vez Zinho Tirou do Cláudio Errou o passe Alexandre Rosa por ali Chutando contra as pernas Abrida porque não vai ter mais lugar Para pôr o Scudetto É verdade 35 segundo tempo 0 para o Santo André 1 para o Palmeiras Campeão Paulista de 94 Rincon No carrinho Desarmou Mazinho Na frente para o Edilson Vai com ele Cláudio Preferiu a inversão O Edilson E não deu certo Mas o Evair acredita Vai atrás dela Primeiro do que ele risa Se manda pela ponta direita Passe errado César Sampaio agradeceu Deixou com Roberto Carlos Prendeu Tocou bem para o Mazinho Outra vez César Sampaio Jogado de quarto zagueiro Com a saída do Ricardo Olha aí o Amaral Zinho chegou Pediu Ficou com ela Mazinho Rincon Roberto Carlos Passou lá pela ponta esquerda Ele não viu Cláudio Alexandre Rosa Toca a bola O Alve Verde Cláudio Não conseguiu desarmar O Claudinho Que é esperto O Bastil está marcando falta Do Alexandre Rosa Na sequência Bandeirolas agitadas A torcida Comemorando E como a conquista do título de 1994 Grande torcida do Palmeiras Que invadiu Tomou conta do estádio do Santo André Zinho subiu com o Mazinho Alexandre Rosa tirou no toque de cabeça Complementa a Rincon Amaral pôs no chão Evair Bem marcada Ainda deu pra ajeitar pro Zinho Que apareceu lá pela ponta esquerda Vai escapando de Candeias Faz o break A torcida gosta Rincon Encostou pra ajudar Pelo meio o Mazinho Tem o Amaral ali Tem o Amaral ali ao lado dele Prefere o Cláudio Com liberdade Com muito espaço Aqui pelo setor direito Razinho outra vez Atraiu a marcação do Jorginho Deixou com César Sampaio Levanta Alexandre Rosa Pra ninguém Rincon Foi pra dividida Caiu uma parada Marquinhos Candeias Aguinaldo Zinho Cipó passou Ficou pela ponta O Zinho levou pro meio Claudinho Bem marcado pelo Amaral Mas houve falta 94 Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil O Globo e você Tudo a ver Coca-Cola E Seleção Brasileira Patrocinar É acreditar Daqui a pouco O penúltimo capítulo Da minissérie Assassino em Família Mazinho Lá dentro da grande área Pra afastar Jorginho Vem de novo o Santo André Claudinho Amaral Tudo bem Tudo em casa Vai sair o Palmeiras Cláudio Mazinho Fez o corte Mandou pro Rincon Que esperava lá dentro Do grande círculo Edilson Roberto Carlos Tem o Zinho sobrando Prende o Roberto Agora sim aparece o Zinho Rincon Fica tocando o bolo O Palmeiras Tenta colocar o Santo André Na roda Responde Marquinhos Risa Na frente Boa bola Jorginho Saiu o cruzamento Amaral Meteu a cabeça Afastou Retomou o cipó Vai arriscar? Não Preferiu o passe E César Sampaio Gira E bate pra frente E com Apesar do esforço do Zinho Ela saiu 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Chevrolet Andando na frente Zinho Evair pede lá pelo meio Edilson também O Zinho toca no Rincon Que deixa passar pro Evair De novo o Rincon Uma bomba Passa longe As últimas notícias Sobre o piloto austríaco Karl Wehlinger Que bateu hoje No circuito de Mônaco Veja logo mais No jornal da Globo Foi buscar o goleiro Silvio Vai se esgotando O tempo O desespero Começa a tomar conta Dos jogadores do Santo André Que tem 23 pontos ganhos É o 15º colocado E está no bolo Passamos de 40 No bolo Dos times ameaçados Pelo rebaixamento Olha o Claudinho Jorginho Sem ângulo Bate cruzado Na diagonal Caiu lá Fernandes Pegou dentro Da pequena área Veja outra vez Parece que agora Estão se entendendo Claudinho e Jorginho Fazendo boas tabelas Amaral É o torcedor Que invadiu o campo E vai ser retirado Pela polícia militar Com o Santo André No campo de ataque Roberto Carlos Lá pela lateral esquerda Não deixou o Marcão Trabalhar A bola saiu Bandeira está marcando Para o Santo André Cobrar arremesso manual Candeias Tirou do Amaral Aguinaldo derrapou Voltou no Candeias E não esperava A bola bateu nele Capitando lá Impedimento O árbitro Renato Marcília 94 Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil O Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Agora de cara nova A torcida do Palmeiras Invade o campo Aqui em Santo André Vai ser paralisada a partida Não esperou pelo apito final Do árbitro Renato Marcília A torcida do Palmeiras Invade o campo O Evaí O Evaí Deixou o gramado ali Assustado Assustado E irritado Comemoram os torcedores Do Palmeiras Que invadiram o campo Aos 42 minutos Do segundo tempo Uma bobagem Uma bobagem Que pode pôr em risco Inclusive a conquista Antecipada aí Do Palmeiras Porque evidentemente O jogo precisa acabar É um jogo que Além do mais É absolutamente importante Para o Santo André Que não vai se resignar E não disputar Os três minutos finais Juca, vamos ouvir aqui O juiz Renato Marcília Renato, como é que fica Essa situação Com a invasão da torcida? Faltam quatro minutos Pelo menos Não foi o nome E eu vou ter que esperar A posição do policiamento Quer dizer Se o policiamento Der condições Você reinicia o jogo? Entendi Eu tenho que esperar Pela posição do policiamento Se há condições De evacuar o gramado E qual é a posição do comandante Do policiamento até agora? O comandante do policiamento Não falou nada com ele Olha, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil Vai ser muito difícil Limpar a área Bom Vamos esperar para ver o que acontece Tomé, se você tiver condição Aqui o zagueiro Alexandre Rosa E essa invasão surpreendente Da torcida, Alexandre Faltavam três minutos Eu acho que é uma oportunidade Que a torcida há muito tempo Não via, né? Eu acho que é um carinho Que a torcida nos coloca Principalmente Por essa conquista maravilhosa Acho que é todo momento Nós acreditamos no nosso potencial Muitas dúvidas No decorrer do campeonato Surgiram, né? Mas Com muito trabalho Nós chegamos ao seu bicampeonato Importantíssimo para nós Você está revendo aí O gol De Evair aos 19h30 Do primeiro tempo Levantamento do Mazinho E a cabeçada Em cheio do matador Colocando no ângulo Esquerdo do goleiro Silvio E depois Só festa Veja por outro ângulo E mais duas vezes Para você Aí a imagem da microcâmera Atrás do gol do Silvio E de novo Mazinho manda na medida E o Evair não faz feio, não Uma das suas especialidades O gol de cabeça A bola no ângulo O gol do título Palmeiras Bicampeão Paulista De 1994 O árbitro Renato Marcília Permanece no campo É, aos poucos Oliveira A torcida vai saindo Em direção Ao fundo do gol Onde estava Atacando o Palmeiras E o juiz Continua em campo Mas os jogadores Do Santo André Já se retiraram E os do Palmeiras também É Os jogadores do Palmeiras Inclusive Não só ficaram assustados Como ficaram irritados Já tem jogador sem camisa Já teve torcedor Que tirou até as chuteiras Ali me parece do Edilson Quer dizer O que dá amostras também De quanto é vulnerável Esse estádio Bruno Daniel Como foi fácil invadir Impressionante Sem contar que a iluminação É totalmente deficiente O torcedor não pensa No seu próprio clube Porque evidentemente Esses quatro minutos Vão dar o que falar Porque a partida Não pode ser encerrada assim E a responsabilidade toda É do clube visitante Então aí Até sanções Poderão ser imputadas Ao Palmeiras Evidente Que há também O precedente Do jogo Santo André Portuguesa Por sinal Quando acabou a luz E que a federação fez Que fosse disputado Nos últimos minutos Com estádio vazio Mas é uma bobagem Afinal de contas Por quatro minutos Criar toda essa expectativa Que agora fatalmente Será criada O São Paulo Evidentemente Não há mais o que fazer Porque o São Paulo Perdeu Perdeu o ponto Que não podia perder Agora há pouco Então o Palmeiras Independentemente De qualquer coisa É o campeão Mas que o Santo André Vai discutir esse direito Vai Sem dúvida Porque o Santo André Está ameaçado pelo rebaixamento Perdia só de um a zero Vamos admitir Que o jogo estivesse Com quatro a zero Cinco a zero Para o Palmeiras Aí a história seria diferente Porque faltariam Só quatro minutos Né Agora com um a zero Exatamente no momento Em que o Santo André Se apresentava melhor No jogo Acontece essa invasão E o Marcílio É claro Tem que esperar Para ver se ele consegue Recomeçar o jogo Porque senão Estará beneficiando O infrator No caso O Palmeiras Porque foi a sua torcida Que invadiu o campo Você está revendo aí O único gol do jogo O gol do centroavante Evaino Vigésse no segundo dele No campeonato paulista Confirmando a sua condição De artilheiro Gol marcado Aos 19 minutos e 30 Do primeiro tempo E a torcida Aos gritos De bicampeão Oliveira O Juiz Renato Marcília Continua esperando Ele diz que vai aguardar Aguarda até 30 minutos Que é o que determina O regulamento Agora Segundo ele Se não houver condições No outro gol lá Já os torcedores Arrancaram quase A rede Se não houver condições Ele dá por encerrada a partida E aí a federação Decide se vale ou não O resultado Portanto vai aguardar Os 30 minutos Como determina o regulamento O árbitro Renato Marcília Se a torcida deixar o campo Ele vai iniciar a partida Alguns jogadores do Santo André Permanecem no gramado Os do Palmeiras Se mandaram para o vestiário Tomé É Inclusive o professor Carlinhos Que é o preparador físico Veio perguntar ao Renato Marcília Se os jogadores deveriam voltar O Renato Marcília Mandou que eles aguardassem No vestiário Inclusive foi a orientação Que ele passou Aos jogadores do Santo André Para que a torcida Deixe o gramado E aí sim Os jogadores Retornem ao campo O juiz Renato Marcília Vai observar As condições do gramado Do gol Onde os torcedores Teriam arrancado a rede E se houver condições Ele diz que reinicia a partida É A polícia está tendo Um trabalho enorme Mas aos poucos Parece que com um jeitinho Vai conseguir Vai conseguir a saída Dos torcedores E a gente vai torcer Para que isso aconteça Palmeiras Pio campeão Paulista de 94 Jogo interrompido aqui Aos 41 minutos De acordo com a cronometragem Do árbitro Renato Marcília Portanto Faltam 4 para terminar Ele espera que a torcida Que invadiu o campo A torcida do Palmeiras Para comemorar Descemos de volta Com imagens ao vivo Do estádio Bruno Daniel Aqui em Santo André Pelo jeito O jogo vai recomeçar Roberto Tobé Muito bem Oliveira Confirmando O juiz Renato Marcília Recebeu um posicionamento Positivo Por parte do comando Da polícia militar O gramado Foi evacuado Os torcedores Já se retiraram A partida vai reiniciar Edilson Lamentável O comportamento da torcida Estragando essa festa Bonita do Palmeiras É, a torcida do Palmeiras Na pressa de comemorar o título Invadiu o campo E a gente estava ciente De que o jogo ia retornar E vamos acabar esses dois minutos aí Para que eles possam fazer a festa O mais rápido possível Perfeito Aí está o atacante Edilson Daqui a pouco Penúltimo capítulo Da minissérie Assassino em Família Vão voltando os jogadores do Palmeiras Zinho Edilson Passam ali pelo trio de árbitros O jogo vai recomeçar Jogo interrompido Aos 41 minutos Do segundo tempo Temos 4 minutos Ainda pela frente O Santo André Lutava desesperadamente Estava muito próximo De marcar O gol de empate Criou ótimas oportunidades E aí a torcida Do Palmeiras Não esperou não Não se aguentou Pulou para dentro de campo Para abraçar os jogadores palmeirenses Comemorando a conquista Do título de 94 Que ela já havia começado A comemorar Antes do final Do primeiro tempo Quando terminou no Morumbi São Paulo 4 Novo Horizontino 4 A galera Foi a loucura Foi a loucura Tudo bem né Tomé Tudo bem Apenas Aguardando O juiz Renato Marcília A saída De alguns repórteres Que permanecem em campo Os fiscais da federação Também Já se retirando Tudo em ordem Daqui a pouco Recomeça o jogo Oliveira Depois do penúltimo capítulo Da minissérie Assassino em Família Você terá o Jornal da Globo As últimas notícias Sobre o piloto austríaco Karl Hellinger Que bateu hoje No circuito de Mônaco O jogo vai começar Ou recomeçar Com bola ao chão Para que sejam completados Os quatro minutos Finais Do segundo tempo A torcida já Voltou a se acomodar Nas arquibancadas Permanece agitando As bandeiras Ao Rio Verdes Comemorando a conquista Do campeonato paulista De 1994 Os jogadores Estão rindo De tudo isso Não há outra coisa Para fazer Aí o Amaral Ao lado do Jorginho Os dois conversam Com Renato Marcília Vai recomeçar A partida Em Santo André Evair e Aguinaldo Os dois trocando Uma ideia Olha aqui Aguinaldo Eu vou cabecear E você por favor Não suba Não suba comigo Amaral e Jorginho Para a bola ao chão Acerta o seu relógio Renato Marcília O jogo parou Aos 41 do segundo tempo Depois da invasão Da torcida Jorginho e Amaral Quer dizer Os dois times Já totalmente frios Ganhou a parada Amaral Tocou para o Cláudio Apoiar pelo lado direito Evair e Edilson Se enfiando Ele prefere voltar Para o Amaral Fazer o cruzamento Olhou para a grande área Do Santo André Fez o levantamento Edilson de voleio Mas pegou errado Na bola E o Amaral Evitou a saída No contra-ataque Do Cipó Por enquanto A única ausência Que a gente pode observar Aqui no Banco do Palmeiras É a do técnico Vandelei Luxemburgo Por enquanto Ele não apareceu por aqui São as emoções Do Campeonato Paulista Ao vivo Na Globo Aguinaldo Risa Coloca na frente A bola passou Pelo Marcão Corte do Alexandre Rosa Vai responder Cipó Já tinha impedimento Evair E Edilson Voltavam do impedimento Complementando Oliveira O Luxemburgo Preferiu realmente Ficar lá no vestiário Esse é um hábito dele Né Tomé Você se lembra Que também foi assim Na final do Paulistão Na final do Brasileiro Com 3, 4 minutos Para acabar o jogo Ele se retira Porque diz que é a festa Dos jogadores É isso mesmo No cruzamento Evair Aguinaldo Tomou a frente Marcado Um empurrão Do Evair Vai voltando O árbitro Renato Marcília Aí o lance Ele usa o braço Vamos para o jogo Amaral Santo André joga Domingo Contra o Bragantino Edilson Boa passagem Pelo Aguinaldo Tentou colocar Quando o Evair Era uma grande opção Entrando pela meia esquina Foi fominha agora O Edilson Porque a defesa Esqueceu o Evair Alexandre Rosa Protege ali A saída do Fernandes Que ficou indeciso No meio do caminho E a bola é colocada Pela linha lateral Com esse resultado O Palmeiras vai somar 45 pontos ganhos Não poderá mais Ser alcançado Pelo São Paulo Que chegou Apenas a um empate Hoje Com o novo Horizontino No Molumbi 4x4 Por isso A galera Ao viver de Está comemorando A conquista Do título de 94 O Palmeiras É bicampeão Paulista Roberto Carlos Rincón Rincón Deixou passar Quem domina É Zinho Edilson Não perde Ele prefere Voltar O Rincón Agora sim Não deu para o Edilson Mas deu para o Zinho De frente Para o gol Errou Bateu pela linha De fundo Deve dificuldade Para dominar o Zinho Veja como foi E gozada Que o Palmeiras Voltou muito melhor Nesses últimos 4 minutos Fez nesses 4 minutos O que não fez O segundo tempo inteiro 20ª Conquista Paulista Da Sociedade Esportiva Palmeiras O jogo vai terminar Aqui no Estádio Bruno Daniel Depois da interrupção Aos 41 minutos A torcida invadiu O Arthur Tendo que paralisar A partida Os jogadores voltaram A torcida Voltou para as arquibancadas O jogo está seguindo E vai terminar E quem veio a campo Aqui para comemorar O zagueiro Antônio Carlos Que não pôde participar Desse último jogo Da equipe O penúltimo jogo Da equipe Antônio Carlos Uma conquista merecida Do Palmeiras Que foi o melhor time Do campeonato Eu acredito que sim A nossa equipe Fez para merecer Batalhamos bastante Sofremos pressões De todos os lados Mas conquistamos O bicampeonato Esse era o nosso objetivo No ataque o Palmeiras Silvio Teve que deixar A grande área Deu um balão Não saiu ainda Da zona de perigo Cipó aliviou Candeias Bateu no Roberto Carlos Voltou para ele Agora Correia Marcília já deu Mais de 5 minutos Também Agora pode acabar Pediu sem pedido Marco Bandeira Confirma o árbitro Realmente Pode acabar Ele já olha Para o relógio Renato Marcília Vai apitar Masinho Dando cobertura Para o César Sampaio Cipó Afasta Cláudio Zinho dominou Pôs no chão 4 contra 1 Pintou o segundo gol Do Palmeiras Evair Derrapou a frente Do goleiro Patinou Quando o Silvio Cresceu Para cima dele Caiu o centroavante Agora sim Apita o árbitro Comemoram os jogadores Que saem correndo Agitando os braços Em direção ao vestiário E a torcida explode Numa grande festa Aqui no estádio Bruno Daniel Totalmente verde e branco Nesta noite Palmeiras Campeão paulista De 94 Repetindo a dose De 93 Palmeiras Bicampeão paulista Roberto Carlos Grande vitória Grande conquista Do Palmeiras Parabéns aqui Porque fez um grande jogo No segundo tempo Nós deixamos Aqui no Santo André Joga muito Mas Parabéns do grupo Porque nós somos Bicampeões paulistas E esse título é especial Para a minha mulher E para a minha filha Que é muito grande Aí o depoimento Do lateral esquerdo Roberto Carlos Que deixa o campo emocionado Ele foi o último jogador A deixar o campo Todos já estão No vestiário E agora sim Parte da torcida Invade o campo Mas Já não há mais Com quem comemorar Os jogadores foram Para o vestiário Tomar o champanhe Que o preparador físico Carlinhos Disse que Tem lá para ser Bebido Portanto Você palmeirense Pode comemorar 20ª conquista Paulista Na sociedade Esportiva Palmeiras O Palmeiras É bicampeão Corou um campeonato De pontos corridos Mostrando Que o campeonato De pontos corridos Além do mais Tem a grande vantagem De premiar O melhor time Eu acho que não há São Paulino Não há corintiano Não há santista Por mais fanático que seja Que discuta Essa verdade O Palmeiras É disparado O melhor time Do futebol brasileiro No momento E é Essa diferença Que mostra A tabela de classificação O Palmeiras 4 pontos Na frente do Corinthians Você vê aí de novo O gol que sela O gol que Já começou a festa Do Palmeiras Nesse vigésimo título É disparado O melhor O título Está em ótimas mãos E uma concita Que soube corresponder Ao investimento Que o Palmeiras fez Porque Vou repetir Ano passado O campeonato Da grande expectativa Do palmeirense O campeonato Que tirou o Palmeiras Da fila A média de público Palmeirense Nos estádios Foi de 25 mil pessoas Por jogo Nesse ano Quando o B Já era uma coisa assim Cantado em prosa e verso Mesmo antes do campeonato Começar 30 mil pessoas Em média Foi o que o Palmeiras Teve até aqui No campeonato Uma média Que ainda deve aumentar Com a festa de domingo No Morumbi No jogo da faixa Com o Corinthians Então Essa é a grande Qualidade Do campeonato De turno e retorno E o campeonato Que premia O melhor time De São Paulo O melhor time Do Brasil Provavelmente O melhor time Das Américas Parabéns Palmeiras 20 vezes Campeão paulista Realmente A festa Para valer Com taça E tudo mais Aqui tem direitos Ao viver Vai acontecer No domingo No Morumbi Quando o Palmeiras Faz a sua última partida Enfrentando O velho e eterno Grande rival Corinthians Os torcedores Vão deixando O estádio Bruno José Daniel Aliás O jogo desta noite Entra para a história Deste estádio Pela primeira vez Um título Paulista É decidido aqui Aí a faixa De campeão De 94 As bandeiras Essa aí Essa aí Trazendo também As cores Amarelo e vermelho O Palmeiras Igual ao número De títulos Conquistados Pelo Corinthians Palmeiras Palmeiras Também 20 vezes Campeão Paulista Os torcedores Calmamente Vão deixando O estádio Bruno José Daniel A festa Vai continuar Em todos os cantos Tem realmente Muitos motivos Para festejar A torcida Alviverde Da Sociedade Esportiva Palmeiras Você vai ficar agora Com o penúltimo capítulo Da minissérie Assassino em Família Cobertura completa Da vitória do Palmeiras Dos jogos de hoje Logo mais No Jornal da Globo Com Lillian Wittgen Parabéns Palmeiras E boa noite Um grande abraço Para você Que esteve conosco Noventa e quatro Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Como você Com o poder